Nós vamos começar agora a parte posterior e começaremos massageando com movimentos circulares na sola do pé, na facea plantar. Depois, iniciaremos com movimentos nos maléolos e no gastroquinêmio, fazendo deslizamento nessa musculatura com movimentos circulares. Depois, podemos realizar movimentos em oito, por toda a perna. Depois, movimentos de zig-zag subindo e quando você chegar na virilha, você vai, puxa as duas pedras juntas, procurando drenar. Depois, subiremos pelas laterais internas e externas, com pressão e descompressão. Podemos também, com pressão. Para finalizar, nós vamos massagear do gastroquinêmio até o glúteo, procurando subir o glúteo. Bom, agora o culote glúteo, nós vamos subir em zig-zag, dez vezes. Quando chegar na região do glúteo, você vai fazer o rolamento, circulando a coxa e o glúteo. Coluna. Nós vamos começar massageando o cóccix. da região sacra para a lombar, em V. Depois, você vai subir para a vertebral até o trapézio. Você pode trabalhar o oito. Você vai deslizar toda a musculatura para a vertebral. Você vai usar alongamentos, a pedra nos sentidos opostos, de toda a musculatura para a vertebral, no sentido longitudinal e toda a para a vertebral no sentido horizontal. E você finaliza com movimentos livres. E aqui a gente termina nossa sessão de pedras quentes. Após o tratamento, devemos higienizar com álcool, setenta ou sal grosso. E colocar de uma a duas vezes por semana por vinte minutos no sol. Ok. E aí